Assista a partir de agora um curso sobre direito constitucional com João Pedro Melo. O professor vai focar no habeas corpus, do histórico e admissibilidade ao procedimento e condições da ação. Você vai entender ainda como o habeas corpus tramita em cortes superiores e as hipóteses específicas de cabimento. A aula 5 já está no ar. Olá, esse é o programa Saber Direito. Meu nome é João Pedro Melo, advogado e professor de direito. E essa é a quinta aula do nosso curso de habeas corpus. Na aula passada, aula 4, nós falamos sobre o procedimento do habeas corpus. E aí nós vimos que o habeas corpus tem um procedimento em cinco fases. A primeira fase é a petição inicial. A segunda fase, caso a petição inicial passe pelo filtro de admissibilidade e o resultado desse filtro seja positivo, nós temos uma segunda fase, que é o despacho de solicitação de informações à autoridade coatora. Depois nós temos a terceira fase, que é a apresentação de informações. Depois nós temos uma quarta fase, a apresentação de parecer pelo Ministério Público nos tribunais. Depois a quinta fase, que é o julgamento do habeas corpus. Em regra colegiado, a princípio colegiado, mas sobretudo nos tribunais superiores, nós temos vivido uma tendência de monocratização dos julgamentos de habeas corpus. Essas são as cinco fases. Mas nós não falamos sobre um tema importantíssimo, que são as liminares em habeas corpus. Liminar é aquela decisão que é proferida no primeiro contato do juiz ou do relator com a petição inicial. Não são exclusivas em habeas corpus. Há liminares em quaisquer ações cíveis, há liminares até em ações de controle concentrado de constitucionalidade. E a liminar, ela não se confunde com a tutela provisória. Tecnicamente, não se confunde. Liminar diz respeito àquela decisão que é proferida in limine, quer dizer, é proferida logo no início do processo. E a tutela provisória é uma decisão que é proferida com a utilização de uma técnica antecipatória que é destinada a solucionar uma questão provisoriamente em cognição sumária. A tutela provisória, ela pode ser concedida liminarmente. E aí nós vamos dizer que é uma liminar. Mas ela também pode ser concedida incidentalmente. Na nossa prática forense, no entanto, é muito comum que nós utilizemos o termo liminar como sinônimo de tutela provisória, embora isso não seja absolutamente correto em termos de doutrina. Mas é uma prática. Sobretudo porque a lei do mandado de segurança, a lei da ação direta de inconstitucionalidade usam o termo liminar ou medida cautelar para referir genericamente todas aquelas decisões que são proferidas com a utilização da técnica antecipatória. Pois bem, o Código de Processo Penal não prevê liminar em habeas corpus. Não prevê liminar em habeas corpus. Não existe essa previsão legal. No entanto, todos os dias, todos os dias nós vemos os habeas corpus requerendo e os tribunais concedendo ou negando liminares em habeas corpus. Por que que isso acontece? Bom, uma construção jurisprudencial que se fez ao longo dos anos passou a fazer uma analogia com base na lei do mandado de segurança, que aí sim prevê uma liminar, uma analogia para a concessão de liminar em habeas corpus. O habeas corpus já é um procedimento ágil, porque não tem instrução probatória. Informações parecerem julgamento. Mas há situações, é claro, que a ilegalidade é tão flagrante, tão simples, contestar e a urgência não é capaz de esperar nem sequer o processamento completo do habeas corpus, que muitas vezes não existe alternativa, senão a concessão ágil de uma liminar. A primeira liminar em habeas corpus na história do Brasil foi concedida em 1964 pelo Superior Tribunal Militar. Com o golpe de 1964, em março ou abril daquele ano, passou-se a ser comum a instauração de inquéritos policiais de natureza militar para investigar civis, por crimes civis. Então, em um inquérito certa feita no ano de 1964, instaurado contra o presidente da Caixa Econômica Federal, um inquérito militar para apurar a prática de crimes contra a administração pública, foi impetrado pelo advogado, hoje muito consagrado, Arnoldo Valdi, em favor desse paciente que era o presidente da Caixa Econômica Federal, um habeas corpus que chegou ao Superior Tribunal Militar, alegando a incompetência da justiça militar para julgar aquele caso e, portanto, para supervisionar o inquérito instaurado contra o então presidente da Caixa Econômica Federal. Então, corajosamente, desafiando o Estado que tinha se estabelecido à época, o ministro do Superior Tribunal Militar concedeu a primeira liminar em habeas corpus na história do Brasil, reconhecendo a incompetência da justiça militar para investigar e processar o então presidente da Caixa Econômica Federal. Essa decisão do Superior Tribunal Militar acabou inspirando o próprio Supremo Tribunal Federal, que meses depois, em um inquérito militar instaurado para investigar o então governador do Estado do Estado do Goiás, o ministro do Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar em habeas corpus, reconhecendo também a incompetência da justiça militar para processar aquele governador e também a impossibilidade de investigação do governador sem autorização da Assembleia Legislativa do Estado. Foram as duas primeiras liminares concedidas. Isso foi feito com base em uma analogia a partir da lei do mandado de segurança. E é muito curiosa a história, porque nós vimos lá na primeira aula que o habeas corpus na República Velha, por força da chamada doutrina brasileira do habeas corpus, ele era utilizado para tutela de todos os tipos de direito. Depois, houve uma limitação expressa à tutela apenas da liberdade de ir e vir e para a tutela dos outros direitos, criou-se um instrumento processual baseado no habeas corpus com o mesmo procedimento ágil que era o mandado de segurança. Depois, veio a lei regulamentadora do mandado de segurança prevendo eliminar em mandado de segurança, uma previsão que nunca houve legalmente e expressamente para o habeas corpus. E depois, depois, por uma coincidência, foi justamente a lei do mandado de segurança que foi utilizada como base para uma analogia para conceder a liminar em habeas corpus. Quer dizer, o habeas corpus deu origem ao mandado de segurança e depois o mandado de segurança deu origem a liminar em habeas corpus. A história do processo no Brasil tem muito desse tipo de conflito entre as limitações dos instrumentos processuais e as necessidades de urgência da vida. É daí que surgiu a doutrina brasileira do habeas corpus. É daí que depois que foi abolido o habeas corpus para tutela de outros direitos que não a liberdade de ir e vir, o Rui Barbosa tentou, por exemplo, a utilização de uma tese da ação possessória para a defesa de direitos pessoais. Até escreveu um livro, A Posse dos Direitos Pessoais. E, no fundo, a preocupação do Rui Barbosa era com a possibilidade da utilização, da liminar na ação possessória para tutela de outros direitos que não eram a posse. Ou eram, segundo a Constituição que ele fazia, a posse de direitos que não eram reais. Depois, quando não havia ainda a antecipação de tutela no direito brasileiro, que só foi instituída em 1994, por uma reforma no Código de Processo Civil, mas havia a possibilidade de tutela cautelar, os advogados, na prática, começaram a se valer, muitas vezes, do que passou a se chamar, então, de tutela cautelar satisfativa. Quer dizer, nós pedíamos aquilo que era, na prática, o que foi se tornar depois a tutela antecipada ou a antecipação da tutela, mas dando aquele nome de tutela cautelar, sem acautelar nada, mas efetivamente antecipando aquele provimento satisfativo. Depois, isso perdeu a sua razão de ser com a introdução, efetivamente, da tutela antecipada no ordenamento brasileiro, mas essas coisas ilustram como sempre se precisou adaptar o direito processual para enfrentar as necessidades da vida. Esse é um fenômeno muito bem tratado por um texto importantíssimo do jurista americano Roscoe Pound, chamado Law in Books and Law in Action, o direito nos livros e o direito na prática. O Roscoe Pound, ele mostra nesse livro como, por exemplo, em determinado período do direito romano, não era permitido que outra pessoa herdasse a não ser aquele filho mais velho. E como os romanos, às vezes, achando que havia uma injustiça nesse direito, mas sem jamais desafiar o paradigma vigente, adotavam medidas para contornar esse paradigma. Como, por exemplo, vendendo todo o seu patrimônio para um testamenteiro, que depois, em arranjos facilitados, vendia de volta esse patrimônio para aqueles herdeiros que não eram o filho homem mais velho, mas que eram da vontade daquele autor da herança de que herdassem. Isso, quer dizer, uma adaptação feita pela prática ao que era o paradigma legal vigente. Isso acontece muito no processo, aconteceu em todos esses exemplos. A própria liminar, a própria medida cautelar em controle concentrado de constitucionalidade também foi construída com base em uma analogia a partir da lei de mandado de segurança e também, o que nos interessa no tema de hoje, no habeas corpus. Esse fenômeno em que as cortes, por interpretação de normas constitucionais, criam novos poderes que, a princípio, não estavam estabelecidos, quer dizer, até que se fizesse a interpretação segundo a qual os ministros dos tribunais poderiam conceder liminares em habeas corpus, esse não era um poder estabelecido. Essa criação, pela própria corte, de novos poderes para a própria corte, a partir de uma via interpretativa, tem se chamado, na doutrina do direito constitucional, de constitutional bootstrapping. Quer dizer, uma espécie de movimento em que alguém tenta se erguer puxando as próprias botas, o fenômeno que acontece, que acontece muito nas cortes constitucionais ao redor do mundo e que, muitas vezes, é necessário para a própria efetividade da Constituição. Se o Supremo, o STM e, depois, todos os tribunais pelo Brasil não se valessem, por exemplo, de uma analogia com a lei do mandado de segurança para concessão de liminares em habeas corpus, muitos direitos ficariam absolutamente desamparados ou receberiam um amparo tardio que causaria depois do seu perecimento ou depois do prolongamento desnecessário e indevido de uma ameaça ou de um constrangimento à liberdade que já era possível constatar desde o início e que acabou se mostrando desnecessário. A concessão de liminar em habeas corpus, assim como a concessão de tutelas de urgência em geral, e a liminar em habeas corpus, ela é uma espécie do gênero tutela de urgência, nós poderíamos até dizer, mas, tecnicamente, aproveitando o avanço da ciência processual, que é não eliminar em habeas corpus, mas a tutela de urgência em habeas corpus, pelas razões terminológicas que eu expliquei no início da aula. A tutela de urgência em habeas corpus, ela tem os requisitos de qualquer tutela de urgência, quer dizer, é preciso que estejam presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, ou, nas expressões latinas muito comuns no foro, o fumus boniuris e o perículo imora. Quer dizer, é preciso que esteja demonstrada uma urgência, que justifique a impossibilidade de se aguardar o julgamento do mérito do habeas corpus sem um dano grave, e é preciso que seja demonstrada a probabilidade de concessão daquela ordem ao final do processamento. Essa é a liminária de habeas corpus. O artigo 648 do Código de Processo Penal estabelece uma lista de sete situações, sete situações, em que se considera ilegal uma coação à liberdade de ir e vir. Essa lista, evidentemente, não é exaustiva. Não é exaustiva. É claro que se nós pensarmos em uma restrição ou ameaça à liberdade de ir e vir, que não esteja prevista expressamente no artigo 648 do Código de Processo Penal, isso não será um obstáculo à concessão do habeas corpus, até porque a Constituição da República, que está acima, evidentemente, do Código de Processo Penal, diz que sempre se considerará a ordem de habeas corpus quando houver a violência ou a ameaça à liberdade de ir e vir. Mas é importante o estudo do artigo 648 do Código de Processo Penal, porque ele nos ajuda a ter a dimensão da amplitude do habeas corpus e das várias possibilidades da sua utilização. Então, diz assim, ao artigo 648, a coação considerar-se-á ilegal quando, um, não houver justa causa para a ação penal. Quando não houver, aliás, quando não houver justa causa para a coação. É preciso que a gente não confunda a justa causa para a coação com a justa causa para a ação penal. É claro que, quando não houver justa causa para a ação penal, aquela, a própria, a própria pendência da ação penal vai ser uma coação, a liberdade de ir e vir, sem justa causa. Mas não apenas o caso, por exemplo, de qualquer coação sem fundamento normativo, também é uma coação sem justa causa, ainda que não consista na instauração de uma ação penal. Por exemplo, a determinação de condução de uma pessoa, de um preso, por exemplo, para extração compulsória de material genético. Essa é uma coação ilegal, porque ela não tem amparo normativo. Não existe uma justa causa para que isso aconteça. Então, diz-se que é uma coação sem justa causa. Ou, por exemplo, uma prisão preventiva, ou até uma medida cautelar diversa da prisão, sem a presença dos seus requisitos autorizadores. Isso também é uma hipótese do artigo, do inciso primeiro do artigo 648. Quer dizer, falta justa causa para a coação. Vamos começar o estudo do inciso primeiro pela falta de justa causa para a ação penal. O que é a justa causa da ação penal? É uma condição, uma condição de procedibilidade da ação penal, que consiste no lastro probatório mínimo para que alguém seja processado criminalmente. É claro que o fato de ser instaurada uma ação penal contra alguém não significa que ao final dessa ação vai ser aplicada uma pena. O processo penal existe justamente para que seja exercida a ampla defesa e o contraditório, para que a verdade seja apurada, e para que o acusado possa ser julgado culpado ou inocente ao final de um exercício amplo do contraditório, com produção de provas, com a possibilidade de argumentação pela defesa. Mas a própria instauração de uma ação penal, a própria atribuição de alguém da condição de réu numa ação penal, ela é estigmatizante socialmente, ela é psicologicamente torturante para aquele réu que passa a não saber mais o dia de amanhã, não sabe se será preso, se daqui a dois, três anos, quando o processo se encerrar, ainda que ele esteja em liberdade. Ele terá de ser isolado da sua família, das suas ocupações profissionais para cumprir uma pena privativa de liberdade. E há uma tortura psicológica nisso. Os espanhóis falam da pena de banquilho, quer dizer, da pena de estar sentado no banco dos réus. O próprio processo, ele já é uma pena, mesmo que ao final do processo o réu venha a ser absolvido e não venha a sofrer aquela pena penal. E por isso, e por isso, é preciso muita responsabilidade para a instauração de ação penal. A nossa ordem jurídica, ela exige essa responsabilidade, na forma de um lastro probatório mínimo, para que alguém seja processado criminalmente, é preciso que durante as investigações preliminares, ou talvez sem as investigações preliminares, que claro, não são requisito indispensável para a propositura da denúncia, mas que naquele momento do oferecimento da denúncia e do recebimento da ação penal haja prova da materialidade do crime, prova de que aquele crime efetivamente aconteceu, e ao menos indícios, não prova, mas ao menos indícios da autoria. Isso compõe a prova da materialidade do índice da autoria, compõe o lastro probatório mínimo exigido para a instauração de ação penal, a que nós chamamos justa causa. E quando não houver justa causa, o recebimento da denúncia e consequente instauração da ação penal, ela é uma ameaça ilegal à liberdade de ir e vir. E por isso, o habeas corpus, ele pode ser concedido para, numa expressão que se consagrou, trancar o processo penal. Trancar o processo penal nada mais é que, por meio de uma ordem de habeas corpus, impedir o prosseguimento daquele processo penal, ou por falta de justa causa, ou por inépcia da denúncia. Quer dizer, aquela petição inicial do processo penal, a que chamamos denúncia, não especificar as exatas circunstâncias de tempo, lugar em que teria ocorrido o crime, não individualizar a conduta do denunciado, ou acusar por um fato que não constitui crime. Que não constitui crime. Então, a ação penal, ela pode ser trancada por meio de uma ordem de habeas corpus, quando a denúncia for inepta, ou quando lhe faltar justa causa. Também é possível a concessão de ordem de habeas corpus, com base no inciso primeiro do artigo 648, quando não estiverem presentes as condições da prisão cautelar, da prisão preventiva, por exemplo, mas também da temporária. Houve um tempo, na história do nosso direito, em que a prisão preventiva, ela era obrigatória. A denúncia era recebida, e aquele acusado, ele precisava ser preso preventivamente, em regra, aguardar o processo preso. Daí, essa infeliz terminologia adotada pelo nosso Código de Processo Penal, da liberdade provisória, que não corresponde à compreensão constitucional que hoje nós temos do processo penal. A liberdade nunca é provisória, a liberdade é a regra. A prisão pode ser provisória. E a prisão, ela não pode ser decretada simplesmente porque há uma ação penal em curso. É preciso que haja um periculum libertatis, quer dizer, um risco na liberdade daquela pessoa. Ou um risco para a ordem pública, ou um risco para a aplicação da lei penal, ou um risco para a conveniência da instrução penal, quer dizer, a pessoa pode fugir, ela pode voltar a cometer crimes. E esses elementos, eles precisam ser justificados com base em elementos concretos dos autos. A prisão preventiva não pode ser decretada, por exemplo, porque o crime é grave, abstratamente. O homicídio é um crime grave, abstratamente, por isso todos os acusados de homicídio devem ser presos preventivamente e aguardar o julgamento do processo preso. Não é assim que funciona o nosso processo penal. E, mas, infelizmente, infelizmente, há, em razão, talvez, da grande pressão popular que existe sobre o combate ao crime, de um público leigo de um processo penal espetacularizado que muitas vezes não compreende que alguém acusado de um crime não deve necessariamente ser preso de imediato e que o fato de alguém que tenha efetivamente praticado o crime não ser preso de imediato, mas ser preso apenas após uma condenação com trânsito julgado não significa impunidade, porque a função da prisão preventiva não é punir, mas é resguardar o processo ou resguardar a ordem pública. Muitas vezes as prisões elas são decretadas, diria até que na maior parte das vezes as prisões são preventivas e temporárias, elas são decretadas sem a presença dos seus requisitos autorizadores, que são o fumo comício e delíquido, quer dizer, a probabilidade de aquele crime ter sido cometido por aquela pessoa e como nós falamos o perigo da liberdade e quando for assim poderá ser impetrado um habeas corpus para revogar a prisão, para revogar a prisão. É um habeas corpus repressivo e liberatório, mas não só para combater as prisões é possível a impetração de habeas corpus, mesmo quando são impostas medidas cautelares diversas da prisão, por exemplo, a imposição de uma tornozeleira eletrônica, uma obrigação de se recolher ao final de semana, uma proibição de se ausentar da comarca sem informar ao juízo, obrigação de recolhimento noturno, mesmo as medidas cautelares diversas da prisão, elas são restrições da liberdade de ir e vir e se forem ilegais, também podem ser combatidas por meio de habeas corpus. Isso é muito importante porque nós vivemos na história recente do país uma banalização das medidas cautelares diversas da prisão. é muito comum até que os tribunais concedam ordem de habeas corpus, por exemplo, para revogar uma prisão preventiva e, sem nenhuma fundamentação, sem nenhuma explicação, a substituição dessa prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, como se essas não precisassem de fundamentação, não precisassem também dos mesmos requisitos autorizadores da prisão. e se diferenciassem da prisão apenas porque a prisão é a última rácio, quer dizer, é a última medida que deve ser tomada para resguardar aquelas situações que ela pode resguardar. A prisão, ela só pode ser decretada quando as medidas cautelares diversas, fundamentadamente, não forem suficientes para a garantia. Mas, nem por isso as medidas cautelares diversas, elas deixam de depender daqueles mesmos requisitos das prisões preventivas. E, portanto, uma medida cautelar diversa da prisão também pode ser combatida por meio do habeas corpus. Três, inciso terceiro, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. o juiz natural é uma das garantias fundamentais do cidadão na Constituição brasileira. as pessoas têm o direito de serem processadas por um juiz estabelecido em arbitrário, estabelecido abstratamente, quer dizer, não pode ser estabelecido de forma arbitrária, direcionado ao processamento daquela causa específica. os juízes devem ser anteriores, devem ser, ter a sua competência fixada em momento anterior à instauração do processo e alguns autores defendem até mesmo, defendem até mesmo que a competência deve ser fixada segundo o momento do fato, do fato, do fato apontado como criminoso e não do início do processo. E quando, por mais bem fundamentada que seja uma ordem de prisão, por mais brilhante que seja uma sentença condenatória, se aquele juiz que proferiu a ordem de prisão a sentença condenatória, se ele não tiver poderes garantidos pela Constituição, pelas leis processuais, poderes e não tiver o limite do exercício legítimo daquele poder, que nós chamamos competência, estabelecidos pelas leis e pela Constituição, aquela coação será ilegal. Aquela coação será ilegal, porque ninguém pode ser preso ou condenado por um juiz incompetente. então, as discussões de competência elas podem ser feitas por meio de habeas corpus e é possível o reconhecimento pelos tribunais em habeas corpus de de a que por exemplo, uma ordem de prisão foi emanada pela Justiça Federal e naquele caso a competência para investigar e para julgar era da Justiça Eleitoral, por exemplo, por melhor que seja a ordem de prisão. Agora, quando nós falamos em competência, nós estamos falando em competência em sentido estrito, o que não abrange as atribuições administrativas das polícias, por exemplo. Então, não há nenhuma ilegalidade, por exemplo, nossos tribunais têm decidido assim, que a polícia civil, por exemplo, cumpra uma ordem emitida por um juiz federal no âmbito de um processo que efetivamente era da competência da Justiça Federal, embora ela não tivesse atribuição administrativa. Ou que a polícia federal cumpra uma ordem emanada por um juiz estadual. porque as atribuições administrativas das polícias são o que são? Atribuições, não competência. É aqui nós estamos falando em competência em sentido estrito. Outro inciso, o excesso de prazo da coação. Por decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Corte Europeia de Direitos Humanos, nós passamos a trabalhar no processo penal com a doutrina dos três critérios para definição do excesso de prazo de uma coação. Um dos direitos fundamentais processuais que existem na nossa Constituição, que foi introduzido pela Emenda Constitucional número 45, é a razoável duração do processo. Isso é um direito do acusado a razoável duração do processo. Até porque nós falamos da pena de banquilho, da pena de apenas ser réu, que já é um sofrimento, é preciso que os processos tramitem em tempo razoável. Uma prisão, por mais que fosse legítima no momento da sua decretação, uma prisão preventiva, ela não pode se eternizar. E, por isso, uma das causas, aliás, uma das grandes causas de concessão de habeas corpus pelos nossos tribunais, é o excesso de prazo. E esse excesso de prazo, que pode levar, por exemplo, inclusive, ao trancamento de um inquérito policial, um inquérito que se arrasta durante muito tempo, sem conclusão, sem indiciamento, ele também viola a razoável duração do processo. E ele também pode ser trancado por meio de habeas corpus. E para a aferição da violação do direito à razoável duração do processo, nós trabalhamos com a doutrina dos três critérios. Primeiro critério, a complexidade do caso. É claro, há investigações mais complexas, processos mais complexos, que naturalmente levam mais tempo e que se justificam com uma duração maior, e há processos mais simples, que não se justificam com uma duração maior. Segundo critério, a atividade processual do interessado. O interessado aqui é aquele que sofre a coação. o excesso de prazo deve ser analisado sob um prisma naquela situação em que o acusado oferece a resposta à acusação no prazo, ele comparece a todos os atos processuais, ele indica apenas aquelas testemunhas efetivamente indispensáveis à apuração do caso. e sob outro prisma essa razoável duração deve ser analisada quando o acusado ele faz de tudo talvez para atrasar o processo. Então, o comportamento processual do interessado é um dos critérios para a oferição do excesso de prazo. E por fim, a conduta das autoridades judiciárias, que é um critério que se relaciona muito com a complexidade. É um critério que permite que nós avaliemos também por meio dele a complexidade. Porque esse processo se alonga, mas as autoridades judiciárias estão sempre despachando o processo, estão sempre determinando novas medidas, estão sempre tentando marcar audiências para o mais breve possível, isso é uma situação. Mas se um processo se alonga parado, sem que haja decisão nenhuma da autoridade judiciária, se a autoridade judiciária marca audiências de instruções para períodos muito longos no futuro, ou está sempre concedendo novos prazos para que a acusação pratique atos processuais, então, nesse caso, a razoável duração do processo deve ser analisada por um outro prisma. E é com base nesses três critérios que um tribunal vai avaliar se concede ou se não concede uma ordem de habeas corpus para trancar um inquérito policial que dura muito tempo, para revogar uma prisão preventiva que já se alonga muito tempo, mas nós temos trabalhado também com aquilo que criticamente se chama doutrina do não prazo. Quer dizer, não há uma duração específica, um limite específico, numérico para uma prisão preventiva ou para um inquérito policial. Em uma reforma no Código de Processo Penal de 2019, até se tentou estabelecer por meio do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, o prazo de 90 dias para a duração de uma prisão preventiva sem a revisão dos seus fundamentos. O Supremo Tribunal Federal interpretou esse dispositivo de forma não literal e restritiva e adotou a tese segundo a qual o escoamento desse prazo de 90 dias sem a revisão dos fundamentos da prisão preventiva não conduz automaticamente à liberdade daquele preso. Outro inciso é quando for quando for cessa houver cessado o motivo que autorizou a coação. Existe então existem duas situações o excesso de prazo é dizer quando uma prisão por exemplo se alonga desnecessariamente mas existe a falta de contemporaneidade que não se confunde com o excesso de prazo mas é quando aqueles elementos que no momento da decretação da prisão deixaram de existir eles com o passar do tempo desapareceram por exemplo havia a necessidade de desarticular uma organização criminosa e por isso havia um risco para a ordem pública que aquela pessoa que é acusada de integrar aquela organização ficasse em liberdade mas depois a organização foi completamente desarticulada e talvez deixe de se justificar uma prisão preventiva bastando por exemplo o monitoramento eletrônico então aquele fundamento da necessidade de desarticulação da organização perdeu a sua contemporaneidade outra outra hipótese de perda de contemporaneidade por exemplo nos crimes falimentares a decretação de uma falência é condição de procedibilidade do crime falimentar então às vezes é recebida uma ação penal no momento em que foi decretada uma falência depois o devedor falimentar por um recurso ele consegue reverter aquela decisão que decreta a falência bom a falência deixou de existir então deixou de existir a condição de procedibilidade que talvez no momento que foi recebida uma denúncia por crime falimentar existisse mas que depois por um julgamento de um agravo pelo tribunal que desfez aquela falência aquela condição de procedibilidade deixou de existir e por isso a ação penal ela deve ser trancada havia justa causa no momento no momento posterior deixou de haver essa condição de procedibilidade outro inciso quando o processo for manifestamente nulo quer dizer a forma a forma processual é uma garantia do acusado é claro a nulidade ela precisa de prejuízo para ser reconhecida mas quando houver o reconhecimento de uma nulidade que gerou prejuízo para a defesa do acusado deve ser concedido um habeas corpus para que aquele ato seja refeito toda anulação implica o refazimento do ato do ato nulo e não a sua simples extirpação e por fim inciso oitavo quando extinta a punibilidade em geral nós estamos falando de prescrição quando alguém estiver sendo processado por um por um fato supostamente criminoso cuja punibilidade tenha sido extinta pelo decurso do tempo ou seja em que haja prescrição também haverá uma coação ilegal e essa coação também poderá ser reconhecida por meio de habeas corpus muitas decisões importantes do direito brasileiro verdadeiros precedentes foram construídos por meio do habeas corpus e eu vou destacar alguns por exemplo no recurso em habeas corpus número setenta e sete oito três meia julgado pelo STJ sob a relatoria do ministro Ribeiro Dantas foi examinada a questão da cadeia de custódia da prova digital a cadeia de custódia ela foi introduzida no nosso código de processo penal por uma reforma de 2019 mas a ideia de que a prova deve ser confiável e que a ONU do Estado registrar aqueles elementos que garantem a confiabilidade da prova ela sempre existiu isso me diz muito claramente o ministro Ribeiro Dantas no seu voto e há uma questão atualíssima e muito importante muito crucial para a preservação das inocências no processo penal que é a cadeia de custódia da prova digital como é que nós fazemos para ter certeza que uma prova digital não foi adulterada então o ministro Ribeiro Dantas o STJ sob a relatoria do ministro Ribeiro Dantas nesse avias corpus estabeleceu que a autoridade policial responsável pela apreensão de um computador deve copiar integralmente bit a bit o conteúdo daquele dispositivo apreendido gerar uma imagem dos dados um arquivo que espelha e representa fielmente o conteúdo original porque usando uma técnica de algoritmo hash é possível obter uma chave que garante uma assinatura única para cada arquivo daquele dispositivo informático atendido e com base na verificação e se aquele arquivo for alterado esse código hash se altera então a presença desse código hash é o que permite a verificação da confiabilidade daquela prova contra a adulteração e nesse habeas corpus nesse habeas corpus que o STJ jogou em recurso o STJ definiu que se aquele procedimento não tiver sido seguido aquela prova ela é inadmissível no processo penal decidiu em habeas corpus e aí volta naquele naquele tema de algumas aulas atrás de que a impossibilidade de instrução provatória em habeas corpus ou do confronto de narrativas fáticas em habeas corpus não significa a impossibilidade de apreciação da usabilidade de uma prova outros outros grandes precedentes do STJ também foram definidos em sede de habeas corpus por exemplo a nulidade das buscas e das buscas domiciliares sem fundada suspeita sem consentimento do morador registrado em forma confiável as buscas pessoais sem uma fundada suspeita auferível por meio de elementos concretos e anteriores à abordagem tudo isso o STJ estabeleceu e são precedentes importantíssimos de grande impacto estabeleceu em julgamento de habeas corpus essa é a dimensão que tem esse REIT na nossa ordem jurídica E agora vamos para o nosso último quiz o último teste de conhecimentos do nosso curso Primeira questão Gideon serventuário da justiça estadual foi preso em flagrante por corrupção ativa o evento acarretou a instauração de processo administrativo cuja cópia integral foi remetida para o Ministério Público o procedimento foi anulado por estar com vícios formais e começou novamente nesse ínterim entretanto com base naquelas peças e no inquérito policial que também apurou os fatos o promotor de justiça ofereceu a denúncia o advogado do funcionário impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado solicitando o trancamento da ação penal recebendo o procurador de justiça perante a Câmara Criminal deve opinar pela alternativa a concessão da ordem por faltar suporte probatório a denúncia b concessão da ordem para que se aguarde o final do processo administrativo alternativa c denegação da ordem a solução correta é a denegação da ordem porque existe uma independência entre a instância criminal e a instância administrativa de modo que em regra o processo administrativo não é uma condição para o oferecimento de denúncia por crime constituído pelos mesmos fatos então alternativa c próxima questão a falência da empresa de X do ramo alimentício foi decretada em 20 de outubro de 2009 relatório do administrador judicial indicou possível desvio e venda de mercadorias o ministério público suspeitando de crime falimentar por X sócio gerente pediu abertura de inquérito após investigações X foi denunciado e teve início o processo criminal X pediu absolvição citando a reversão da falência por agravo não obtendo absolvição sumária X buscou habeas corpus no tribunal de justiça com base na situação narrada assinale alternativa correta a tendo a lei 11.101 de 2005 previsto procedimento sumário para o processo e julgamento de crime falimentar não é possível ao acusado apresentar a resposta à acusação prevista no artigo 396 A do CPP alternativa B o tribunal de justiça haveria de conceder a ordem para trancar a ação penal por ausência de condição de punibilidade do crime falimentar alternativa C a ação penal é nula por incompetência do juízo pois nos termos da lei 11.101 de 2005 é competente para julgar o crime falimentar o juízo que decretou a falência a resposta correta é a alternativa B porque uma vez revertida a falência no agravo perde a condição de punibilidade o crime falimentar e como aquela causa que autorizou a coação qual seja o recebimento da denúncia é deixou de existir deve ser trancada a ação penal porque a coação passou a ser ilegal próxima questão sobre habeas corpus analise as assertivas abaixo e responda alternativa 1 o habeas corpus destina-se a proteger a liberdade de locomoção o direito de ir e vir não se presta a tutela de outros direitos correto nós superamos a doutrina brasileira do habeas corpus e hoje o texto constitucional restringe o habeas corpus a liberdade de ir e vir 2 não cabe habeas corpus para trancamento de inquérito policial pois não se trata de direito de locomoção incorreta a alternativa porque o inquérito policial como ele se investiga investigar a ocorrência de crime ele naturalmente apresenta uma ameaça ainda que remota e indireta a liberdade de ir e vir alternativa 3 o habeas corpus requer prova pré-constituída pois não admite dilação probatória assim fundamentada na inocência do paciente a ordem de habeas corpus somente pode ser concedida quando a alegada inocência estiver comprovada de plano e cabalmente correta a alternativa o habeas corpus não admite instrução probatória é preciso que a ilegalidade seja manifesta para que haja a concessão de uma ordem com base na inocência do paciente inciso 4 o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa ainda que sem capacidade postulatória ou pelo próprio ministério público correto nós vimos que o habeas corpus é uma espécie do gênero de ação popular e por isso admite qualquer pessoa como impetrante então está correta a alternativa se apenas as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas essa foi a quinta e última aula do nosso curso de habeas corpus este é o programa saber direito e espero que você tenha aproveitado as aulas e aprendido um pouco sobre essa ação constitucional que é tão importante quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do saber direito então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do youtube arroba radioetvjustiça e justiça